Hoje eu vim aqui para fazer um procedimento de barreira química, um procedimento contra cupins. Hoje eu já estava fazendo a limpeza aqui do perímetro para fazer as furações, ok? Aqui a gente vai trabalhar com dois tipos de ativos, um para aplicação direta nas furações e um segundo ativo, que não tem o dor, para pulverização nas trilhas existentes no local. Aqui eu vou fazer as furações, onde em seguida faremos a aplicação do cupinicida líquido, exatamente para formar essa barreira química, onde vai impedir que os cupins atravessem em busca da celulose. Depois que é feita a aplicação, faremos a veração com silicone, para impedir que haja infiltrações na parte da alvenaria da residência. Vem se dá para. Vem se dá para. Vem se dá para. Vem se dá para. Legenda Adriana Zanotto